E um homem que estava foragido há dois anos foi preso na manhã de hoje em uma operação policial em Rio das Ostras. Acompanhe. Polícia Civil de Rio das Ostras, juntamente com equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro, realizaram uma operação na manhã de hoje em Rio das Ostras, nos bairros Nova Cidade e Âncora. Ao todo foram 38 profissionais envolvidos e o objetivo foi inibir o tráfico de drogas nas localidades e cumprir mandados de busca e apreensão em toda a região. A gente marcou a operação junto com a chefia de polícia, envolveu auxílio de outros DPAs, de outras delegacias, auxílio do CORE, para a gente cumprir mandados de prisão aqui na região. Na operação, de seis mandados, apenas um foi cumprido. Teófilo Ribeiro Barreto, de 61 anos, é acusado de homicídio e estava foragido da polícia há dois anos. A gente pegou, recolheu todos os mandados de prisão que a gente tinha da região da Nova Cidade, fomos para os locais, pesquisamos os endereços e fomos tentar cumprir esses mandados, alguns mais recentes e outros anteriores a mim. O nosso objetivo era cumprir os mandados de prisão que a gente tem, tanto do tráfico quanto do homicídio. A gente conseguiu prender uma pessoa que estava com uma prisão preventiva de homicídio.